Ainda de madrugada, uma mega-operação da Polícia Civil de Barueri, na Grande São Paulo, saía em comboio atrás de integrantes da quadrilha do Tinder. Foi com o apoio do helicóptero Águia e da Polícia Militar que os agentes conseguiram prender o quinto suspeito de ter sequestrado um professor e um médico cubano. A gente cumpriu todos os mandados de busca, foram apreendidos máquinas de passar cartão, cartões de crédito no nome de outras pessoas e um deles, um dos integrantes, foi encontrado e preso. Pelo menos seis suspeitos sequestraram, ameaçaram e mantiveram em cativeiro dois homens em Osasco, também na região metropolitana. A quadrilha da Atena foi descoberta durante uma abordagem policial a um carro suspeito. No volante estava um menor que confessou integrar a quadrilha do Tinder e indicou o cativeiro. Disse ainda que ganhava 150 reais por dia para levar comida para a vítima. O lugar usado como cativeiro é assim, sujo, com muito lixo espalhado e com móveis revirados. O professor de educação física ficou dois dias em posse da quadrilha neste barraco. Foi torturado e obrigado a realizar transferências PIX. Ao libertar o professor, a polícia conseguiu prender em flagrante quatro criminosos. O menor de idade e outros três maiores. No mesmo dia, uma outra vítima foi localizada. Desta vez, um médico cubano. Eles montam um perfil falso, marcam o encontro com a vítima. Normalmente, o encontro é marcado em lugar ermo, lugar conhecido deles, que é o local onde a vítima vai para encontrar uma pessoa, encontra os autores e eles arrebatam ela e a levam para um cativeiro. O quinto integrante do bando foi preso e reconhecido pelas vítimas. Novas diligências e depoimentos são realizados para localizesto e último criminoso responsável por aplicar o chamado golpe do amor na região de Osasco, na Grande São Paulo.